Música TBC1 no ar agora, meio dia e 5 minutos, uma mulher foi presa, suspeita de matar a facadas, o companheiro. Sobre este assunto eu vou então conversar com a repórter Camila Rodrigues, que traz os detalhes pra gente. Camila, boa tarde pra você, como que aconteceu? Esse crime aconteceu depois de uma briga, viu Eva? Boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando o TBC Notícias 1ª edição. Esse crime foi lá no bairro Ayanguera, aqui em Goiânia, quando os policiais militares chegaram no barracão onde um casal morava, encontrou o corpo de Felipe Borja Barros, de 31 anos, caído ao lado da cama, com vários golpes de faca, enrolado em um edredom. Os policiais questionaram a mulher do que teria acontecido. Inicialmente, ela disse que uma terceira pessoa teria entrado ali no barracão e cometido esse crime, né? Dado três facadas no companheiro. Só que os policiais militares perceberam que não havia indícios de uma terceira pessoa ali naquele barracão. Eles indagaram novamente essa mulher, a suspeita de 26 anos, e ela acabou confessando o crime. O Felipe foi atingido com três facadas, uma no peito e duas na cabeça, ele morreu ali no local. Ela disse pra polícia que eles beberam durante a noite toda e que em um determinado momento eles acabaram brigando, e aí foi o momento então que ele teria ido pra cima dela pra agredir. E ela, na tentativa de se defender, como ela disse pros policiais, acabou pegando essa faca então e atingindo o companheiro. O Felipe, ele já tinha, usava tornozeleira eletrônica, como vocês viram aí na imagem, né? E tinha sete passagens pela polícia por roubo, furto, lesão corporal, injúria, por dirigir alcoolizado e também dirigir sem CNH. Essa mulher também já tem duas passagens pela polícia por roubo e furto e agora vai responder por homicídio. Volto com você, Eva. Camila, obrigada pelas suas informações aí desse crime bárbaro que aconteceu aqui. Obrigada.